Pois é. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Aqui quem vos fala é o Mineirinho Chipudim e hoje eu vou trazer pra vocês aqui mais um mod alucinante de Friday Night Funkin' que muitos de vocês têm me pedido nesses últimos dias. Bom, galera, o mod que iremos jogar hoje aqui se trata do mod versus match. Não, não tô falando do match, aquele lutador do Wii lá que lasca sempre com o nosso rabo, tá ligado? Eu tô falando do match da série Eddsworld. Basicamente, ele é um protagonista da série aí. Ele deu as caras pela primeira vez, entre aspas, né? Lá no começo da série, que caso vocês ainda não conheçam, eu falo um pouco a respeito dela no vídeo onde eu luto contra o Tord de Friday Night Funkin'. Tá? Só você dar uma pesquisada que você vai achar aqui no canal. E bom, com o sucesso absurdo daquele mod, é claro que mais personagens aí da série Eddsworld eventualmente iriam entrar no mundo de Friday Night Funkin'. Assim como já entraram, já fizeram algumas participações, parece que tem um mod de Eddsworld aí, que os gráficos são todos cagados, tá ligado? E bom, esse aqui tá parecendo bem interessante. Como tem muita gente que me pediu, eu estou aqui atendendo ao pedido de todos vocês, tá? Então, não se esqueçam já de deixarem um like aqui no vídeo pra fortalecer o nosso trabalho aqui no canal, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funkin'. E se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, pra não perder nenhuma novidade. Agora que eu reparei, se eu fico com o chapéu desse jeito, eu pareço um cozinheiro de um restaurante chique, tá ligado? Mas enfim, senhoras e senhores, eu vou retirar aqui o meu chapéu Hokage, para que eu possa me concentrar aqui e não usar todo o meu poder de luta nesse mod, tá ligado? Então, sem mais delongas, bora partir pro que interessa. Bom, senhoras e senhores, aqui estamos nós no mod Friday Night Funkin' vs. Matt do Eddsworld, tá ligado? Dá pra ver aí que ele trocou de lugar com a namorada, tá ligado? Tá sensualizando em cima do Radin agora. E ele está se olhando no espelho, tá ligado? Originalmente eu achei que isso aqui era um microfone, mas na verdade é um espelho. Por que eu estou falando originalmente? Porque eu estou tendo que regravar o começo desse mod, porque eu fiz besteira e não gravei a tela, tá? E como eu não gosto de fingir reação, já fica em 100 que eu joguei a primeira música e a metade da segunda música. Daí pra frente eu não sei de mais nada, tá ligado? Bom, já dá pra ver que tem uma arte diferenciada de fundo, tá ligado? Isso eu não cheguei a reparar com calma, na primeira vez que eu joguei. Mas aqui dá pra reparar que é um match com um microfonezinho, todo cheio de si, com uns brilhinhos e tudo mais, tá ligado? Agora, o que eu peguei desse personagem é que ele é um personagem bem exibido. E sabe o que também é exibido? O meu PC que adora me fuder, sabe por quê? Porque o jogo travou. Hoje está sendo um daqueles dias, senhoras e senhores. Bom, vamos partir direto pro Storm Mode aqui pra não ter que resetar esse mod de novo. Já deu pra gente ver a arte, tá ligado? Como vocês podem ver aqui, tem todas as primeiras semanas, normalmente, tá ligado? Só que temos aqui a semana M, M de Mario, M de Mamako, M de Matei Alguém na Semana Passada, não, M de Matt, senhoras e senhores, tá? O nome da semana aqui é Red Headed, Ruler of Everything, também traduzido pra Ruivo, Dono da Porra Toda. Já dá pra dizer bem a respeito da personalidade, porque eu acho, pelo menos, que é a personalidade dele. Porque eu não assisto a D's World, eu não assisti até hoje. Mas, pelo começo desse mod aqui, eu peguei uma vibe muito de que ele é uma pessoa exibida, cheia de si, tá ligado? Pelo menos é o que eu entendi aqui. Bom, as três músicas são as seguintes, galera. Kitchen Selfie, né, que eu já joguei. Eu não sei uma tradução pra isso, exatamente. Eu sei que parece ser um trocadalho fudido, tá ligado? A segunda é Face e a terceira é Reflection, provavelmente combinando aí com o fato dele ter um espelhinho e ficar se olhando lá no começo do game e também na primeira música aqui, tá ligado? Vocês vão ver melhor agora que a gente vai jogar o mod. E, sim, tem a tela de títulos do D's World. Isso é maravilhoso, véi. Vamos ficar quietinho, porque essa aqui não tem muito diálogo. Olha lá, tá vendo? Essa mensagem que apareceu na tela é só um erro, acontece, tá ligado? Vocês viram a quantidade de diálogo, né? Tive que, ó, ficar caladinho, tá ligado? Agora, olha essa porra dessa bagunça que ele deixou, tá ligado? Mano, lá atrás eu tô vendo um cone, tô vendo uma fucking banana, um elefante de boné, uma peça de Lego, um quadro dele quebrado, uma porra de um relógio e um outro quadro ali atrás, uma peruca dele, eu não sei o que, tá ligado? Será que ele usa peruca, véi? Agora, tem uma parada meio merda que eu já reparei desse mod aqui, tá ligado? Vocês perceberam que ele não usa a Cade Engine, né? Ou seja, primeiro, não consegue ficar massacrando as setas. Até aí tudo bem, não tem problema, senão é o BO. O problema é que, pelo menos na primeira vez que eu joguei essa música, eu tive muito problema, porque essa música é pura nota dupla, tá ligado? Tipo, 80% nota dupla e, cara, tem vezes que trava, tem vezes que não funciona as notas duplas. Eu não sei porquê, tá ligado? Espero que esse problema não ocorra agora, mas é o mesmo problema que aconteceu na primeira versão do mod da Sarvente, mas enfim. Vou ficar um pouco quieto aqui pra vocês apreciarem a música. Agora tá começando agora, basicamente, vamos. Olha o Fred ali atrás. Ele tá muito puto ali embaixo, como vocês devem perceber, né? Agora é eu... Olha lá, tá vendo? Agora eu acertei as notas duplas, tá ligado? Mas ele contou como se eu não tivesse acertado, velho. É muito bizarro isso. Vou tentar melhorar no timing aqui pra não dar nenhum tipo de problema. Olha lá, tá vendo? Deu erro, só que eu acertei as notas, tá ligado? Deu barulho de erro. Mano, eu não entendo. Olha lá, acertei as notas de novo. Acertei de novo, tá ligado? É bug isso. Eu não sei por que eles fizeram isso considerando... Olha lá, ó, de novo. Eu tô apertando certo, eu juro. Mas não, ele erra. É um filho da puta mesmo. Essas foram as notas principais que eu tive mais problema, tá ligado? Mas enfim. Essa música, como eu falei pra vocês, já tinha jogado. A segunda música, eu joguei só o comecinho dela, porque depois eu percebi que eu não tava gravando a tela, porque eu sou um idiota, tá ligado? Mas de qualquer maneira, vamos lá, então. Tô vendo algumas coisas no cenário da frente. Cara, esse mod, ele tá muito bem desenhado. Ele tá muito, muito bem desenhado. Eu adorei os desenhos dele, olha lá. Falei que ele ficou olhando no espelho? Todo cheio de si. Vamos tomar um certo cuidado. O jogo também não tá ajudando muito, né? Vamos combinar? Porque eu tô acertando as notas, tá ligado? Mas ele tá errando. Eu não entendo. O quê? O quê? Tá, tá. Caralho, eu até engasguei aqui. Eu não esperava que ele fosse falar comigo no meio da música. Como eu já falei pra vocês, eu joguei o comecinho da segunda música. Eu não vi isso aqui, tá ligado? Agora o bagulho vai ficar... BABRO, mano. Caralho, eu gostei. Meu Deus. Lascou. É muita nota dupla. Lascou-se, galera. Olha isso. Olha que desastre, irmão. Namorada só curtindo. Só colaborando pra bagunça, né? Nossa, mano. Ah, tá ficando feliz agora que você tá ganhando? Deixa eu resolver a situação, então. Tudo bem. Oi. Ah, ele falou de novo? O que ele tá tendo os tremelique, irmão? Ele parece um pouco o Salsicha do Scooby-Doo. Ok. A segunda música tá sendo mais desafiadora. Tá boa pra caralho, inclusive. Mas tá sendo mais desafiadora que a primeira. Ó, escadinha. Se pelo menos funcionasse aqui nessa versão. Eu não sei se esse mod é muito antigo, mas não parece, tá ligado? Até porque eu vi vídeos dele só recentemente. A galera tem pedindo mais recentemente ele, né? Então, acho que ele começou a ser feito na primeira versão e eles não quiseram fazer na nova da KJ End. Que eu acho uma bosta, né? Porque, tipo... Esses problemas tiram um pouco do mod, tá ligado? Acaba ficando um pouco injusto. Mas tudo bem. O mod, por enquanto, tá bom. Tá bárbaro. Se não tiver um robô gigante no final, eu tô feliz. Por que que tem tanta tralha ali no final? É que eu não... Eu não manjo as referências, mas deve ter muita referência ali, com certeza. Parece uma música Tua Story Racer isso aqui, por algum motivo. Eu não sei. Oh! Ah, esqueci o que ele falava nessa parte. Nossa, eu ia em tudo no final, velho. Ele até ficou felizinho. E eu fiquei triste. Tô chorando por dentro aqui. Bom, vamos lá. Segunda música já foi. Vamos ver a terceira, então. Como que... Ah, agora tem que acontecer, né? Legal. Ih, ficou bárbaro. Ué? Ah! Acho que é isso. Lone Tunes, velho. É a transição do As Lord, hein? Ah! Meu Deus! Nossa, ele virou o rei do Game of Thrones. Cara, olha as animações. Que legal, cara. Cara, tem um milhão e meio de match agora. Tem um exército de match, velho. Vamos fazer um soneto. Nossa, a namorada dela tá meio bolada ali. Nossa. Vai ser rápido pra caralho isso, né? Vamos, vamos. Cara, é que da hora, velho. Ele é o rei da porra toda, velho. Mas não tem como... Tem um... Tem uma porra de um boneco de... Cara, tem um ventriloquista ali atrás. Ventríloco e o maquetista lá. Sei lá que porra. Foda-se. Mas tem uma galera lá um pouco diferente, tá ligado? Tô fazendo cosplay de match. Acho que eles tão meio sendo obrigados a isso. Isso me lembra aquela HQ lá quando o Coringa, ele... Ele ganha poderes estratosféricos e domina o mundo. Come a China. Faz um monte de coisa bizarra, tá ligado? Tá me lembrando um pouco isso. Se ele tem esse poder, aí fica safe, né? Adorei a expressão da namorada, velho. Nossa, a música tá da hora, velho. Parece a música de Final Boss de Sonic 1, tá ligado? Ai! Meu Deus! Eu não vou tancar isso, não. Eu não vou tancar. Isso é muita nota, irmão. Cara, olha a salsicha. Como é que... Ai, eu vou perder! Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Esquece. Esquece isso aqui, velho. Vou fazer o seguinte. Ah, inclusive... Deixa eu testar um truque. Eu não sei se vai funcionar esse truque, tá? Deixa eu testar um truque que vocês me falaram. Foda-se. Vamos no easy. Eu vou ser humilhado aqui, tá? Vamos no easy. Deixa eu fazer um teste aqui que me falaram que funcionava. Só pra eu não ter que voltar. É, não funciona. Falaram pra apertar 1 pra esquipar a música. Não esquipa, tá ligado? Então foda-se. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou no free play. Não sei se tem mais alguma música depois. É, o reflection é a última, na real, tá ligado? Depois eu verifico aqui se tem um final, alguma coisa do tipo. Mas... Tá, vamos no normal. Vai no normal, acho que a gente consegue tancar, né? Easy também é muita sacanagem. Vamos lá, vamos tentar de novo. Nossa, o cara tá com o queixo quadrado colado nele, porque ele não tem queixo quadrado igual o Mesh. Que da hora. Atenção aos detalhes, massa. Mano, é porque... Mano, é foda. Quando tem aquela quantidade de nota, tipo, você não pode bater porque o jogo é meio quebrado e é muita nota uma em cima da outra. Vamos. Agora dá pra manter. Desculpa, Mesh. Tive que pedir arrego. Mas você vai se foder hoje. Vá, bro. Vamos lá. Já se preparar porque o bicho vai levantar, vá, bro. Nossa, mano! Normal já tá treta assim, velho. É que eu fui meio cabaço. Porque nem muita coisa acontecendo na tela. Isso distrai meus olhos, velho. Vai! Nossa, eu joguei até trava. Tá, pelo menos agora são só duas nomes. Mas ainda tá treta, velho. Ainda é treta, sacou. Vamos lá. Carrega o vídeo que eu quero ver vídeo. Eu não vou jogar isso, não. Eu não vou jogar. Eu não vou jogar mais isso. Não quero jogar. Não vou jogar. Tô super bem. Ah! Malditos! Pois é. Eu basicamente fiz cagada, tá ligado? O que aconteceu foi que eu baixei a versão desatualizada do mod. Literalmente um dia atrás, os criadores disponibilizaram essa versão aqui que utiliza a Key Engine, tá? Dá pra ver até que o fundo tá diferente. O mod tá bem mais bonito, tá ligado? Então, dá pra gente ver rapidamente essa versão. Eu acho que não vai ter nenhuma diferença na questão da bagaça da história e tudo. Ah, legal. Bacana. Legal. Parabéns. Eu ligo pra isso? Bom, vamos partir direto pro que interessa, tá ligado? Desta vez eu vou ver se o truque do botão 1 funciona, velho. Olha, tá tudo trancado até. Inclusive, a semana do match. Qual foi o jogo? Bom, e aqui nós estamos, senhoras e senhores. Aparentemente, eu abri o aplicativo errado da pasta. Pois é, tem até essa. Basicamente, a pasta com a nova versão tinha dois aplicativos. Eu abri o que tinha letra maiúscula e era o errado e tava tudo trancado por isso. O outro tá tudo liberado. Agora, vamos tentar passar dessa bagaceira. Eu vou massacrar tudo na minha mão, tá ligado? Até separar os dedinhos aqui porque o bagulho vai ser louco aqui, ó. Pega essa e tal. Nossa. Tô apertando tanto que as setas tão até sumindo, velho. As setas tão sumindo tudo, irmão. Tô tudo bugado. Ah, essa aqui eu consegui tancar sem massacrar. Nossa senhora, acho que eu arregacei meu teclado, velho. Sem brincadeira. Eu apertei com tanta vontade que eu tô há tanto tempo. Eu tive que jogar todas as músicas de novo na semana. Porque o botão 1 não esquipa, tá ligado? Mas enfim. Tamo aí, né? A música é muito boa, cara. Até agora, minha música favorita é a mais odiada, né? Porque eu tô tentando jogar isso aqui pela quarta vez e me lascando ainda. Olha lá, tipo, só minhas notas. Muita nota, tá ligado? Tipo, o jogo num processo da tanta foda e lança. Ai, caralho. Foi! Foi, caceta! Zerei essa bagaceira! Dropa esse cajado que não é seu. Passa pra nós. Ih, ficou putaço, velho. Ai, essas animações estão muito... What the fuck? Eita, porra! Eu não sei quem é. Mas deve ser algum rival dele da série. Que maravilhoso! Ah, então a bagunça era o que? Era a ilusão de ótica, velho? Top. Nice. Stonks. Ai, que bonitinho, velho. Cara, adorei essa animação, velho. Tá muito bonita, cara. Mas tá aí, galera. Pelo menos teve uma conclusão final, não é mesmo? Eu não tenho nenhuma das voicelines, fotos dos episódios e tal. Bacana. É algo que foi completamente feito. Cara, parece literalmente um episódio de uma série mesmo. Ficou muito bem feito. Até os créditosinhos. Muito bonitinho, tá ligado? Adorei isso aqui. Opa. Eita, acordou. Acordou o babro. Quer ver? Olha todo mundo aí, putaço da cara. Nossa, mano. Só tomou um bonk na cabeça, velho. Maravilhoso, galera. Épico, épico, épico pra caramba. Adorei ver esse final, cara. Cara, pelo visto, nessa versão não tem nenhuma música extra também. Até porque é a mesma versão, só... Que é a que é Anakid End, tá ligado? Mas, enfim, galera. Deu pra gente zerar de fato isso aqui. Então eu só precisei rebaixar o jogo, basicamente. Não é rebaixar de deixar mais baixo, não. É baixar de... Vocês entenderam, tá ligado? Vamos partir pra conclusão dessa bagaça aqui. Bom, senhoras e senhores, esse foi o mod do Matt de Eddsworld, tá? Definitivamente um mod bem diferenciado, tá? Me fez pistolar um pouco no começo, quando eu não tava usando a Kid End. Mas depois, ó, foi delícia na delícia, tá ligado? O que eu acabei de falar? Não faço ideia. Mas, enfim, senhoras e senhores, eu amei esse mod aqui. Especialmente a questão da animação dele, né? Do humor e tudo mais. Dá pra ver que tem muitas referências ao Eddsworld, tá? Por mais que eu não conheça a série, eu peguei uma coisinha ali que eu falo... Hum, deve ser uma referência, tá ligado? Sem contar, é claro, na personalidade do nosso oponente, que no caso foi o Matt, né? Pelo retorno da galera, dá pra ver que eles foram bem fiéis nesse quesito também, tá bom? E assim como o mod do Tord, eu adorei isso aqui. Acho que vai ser um dos mods clássicos aqui de Friday Night Funkin' daqui a alguns meses especificamente, né? Vamos esperar pra ver, pelo menos. Meus dedos agradecem mais uma vez a Kid Engine aí, que basicamente foi o que possibilitou a gente de zerar esse mod. Porque se tivesse na primeira versão, eu ia ficar puto e eu ia xingar, porque, enfim, tava muito quebrado, tá ligado? Mas enfim, senhoras e senhores, o que vocês acharam desse mod aqui? Vocês gostaram? Vocês acharam legal? Vocês acharam divertido o vídeo? Então, não se esqueçam de darem o retorno de vocês aqui embaixo. Já deixem um like aqui, deem a sua força aí ao canal, porque a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funk. E se inscreva aqui pra não perder, porque são vídeos todos os dias aqui no canal. Enfim, galera, a gente se vê na próxima. Um beijo, valeu, falou, até mais e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho